O que é isso? O que está acontecendo no Brasil, Marcelo? De verdade, que desastre, que vergonha. É inacreditável, as pessoas perderam a noção do que é educação. O presidente da república não tem mais ideia do que é educação, do que é respeito, de como se comportar. Claramente a imagem do Brasil hoje é terrível, deteriorou absurdamente, é uma imagem horrenda que o Brasil tem na França, agora no Chile também, basicamente em grande parte do mundo ocidental. Olha, é triste, assim, eu sou um brasileiro que vive no exterior, é triste ver de longe o que aconteceu com o Brasil agora. Essa coisa assim, que nojo, que asco, que falta de respeito, que falta de educação, sabe? Eu não quero que meus filhos vejam isso, que falta de exemplo, que terror que está acontecendo no Brasil, que vergonha. Concordo plenamente com você, Guga.